Você vai acompanhar agora a diferença que o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, está fazendo lá em Xangrande, no Agreste do Estado. São frutas e verduras fresquinhas que, inclusive, estão melhorando a qualidade de vida de muita gente. Xangrande tem pouco mais de 21 mil habitantes. A agricultura é o que lidera a economia, por isso eles plantam de quase tudo por aqui. Essas frutas aí são fornecidas para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. São frutas e verduras compradas dos agricultores e direcionadas às entidades cadastradas do município. Aqui em Xangrande, são 11 entidades beneficiadas com o Programa de Aquisição de Alimentos. Uma dessas entidades é a creche Antonieta Cavalcante, que atende a 60 crianças com 5 refeições. Todas têm alimentação do PAA. Além da creche, tem as escolas municipais e o Hospital Alfredo Alves de Lima, que também recebe os produtos. Maria do Carme é nutricionista responsável pela alimentação de algumas entidades do município. Ela sabe bem da importância do PAA. Com a chegada do PAA aqui, a gente pôde fazer uma variação muito grande de cardápio, diversificar os cardápios, fazer orientações nutricionais nas escolas com os idosos, na importância de eliminar certos temperos industrializados, condimentos, que a quantidade de sódio é muito grande e de gordura saturada que ali é colocada. O PAA é operacionalizado no Estado pelo Instituto Agronômico de Pernambuco. Aqui em Xangrande, o programa começou em 2016, apenas com 11 agricultores fornecendo os produtos. Hoje, já são 52 cadastrados. Todos são agricultores atendidos pelo IPA, assistidos pelo IPA, daqui de Xangrande. Começamos com 11 agricultores, hoje temos 52 agricultores cadastrados. Onde nós fizemos a divisão, no caso, esse ano, começando as entregas com os agricultores antigos e hoje nós estamos só recebendo os produtos dos agricultores novos cadastrados nessa proposta. Tivemos um aumento muito significativo na parte das entidades também beneficiadas. No que fomos aumentando a diversificação de produtos, a quantidade de verba que vem para a Xangrande, a gente foi também aumentando a quantidade das entidades que estavam sendo beneficiadas pelo programa. E é o IPA que recebe os produtos, divide e entrega. Um trabalho feito toda semana. Nas segundas-feiras, de 8 às 10, nós fazemos os recebimentos dos produtos do PAA. E depois das 10 às meio-dia, a gente faz a divisão dos produtos para poder fazer a entrega desses produtos nas entidades. Porque o programa, a proposta, foi feita pela parte da compra com doação simultânea. Então a gente faz a compra e na mesma hora a gente faz as divisões e faz as doações para as entidades cadastradas aqui no município. O programa de aquisição de alimentos vem mudando a realidade de Xangrande e para melhor. Eu frequento muito a creche e também o CCI. Então foi bom tanto para as crianças quanto para os idosos. Fortaleceu, achei crianças, mães fazendo relatos aqui na secretaria de que hoje o filho não comia verdura alguma, nenhuma, e hoje come. E no CCI as pessoas mais saudáveis, as que têm diabetes, que têm pressão alta, que infelizmente com o longo da idade são as doenças que aparecem. Então até nisso o PAA nos ajudou, mudou a nossa realidade. A merenda escolar do município com os produtos do PAA deu novo sentido para os estudantes. E depois que teve essa parceria, a gente conta com o PAA, que ajuda demais. Porque a gente, o da gente, os 30% da agricultura familiar, aí a gente compra verdura assim, tomate, cebola, e o PAA aí entra com essa parte assim, coentro, cebolinha, alface, couve, tá entendendo? Aí juntando, sempre a maioria, sempre cresce, né? O crescimento é melhor. Conhecemos um produtor rural que é fornecedor do PAA. No sítio Macacos, Josivaldo, além da graviola e goiaba, planta outras culturas, o que ele chama de lavoura branca. Ele começou no PAA lá no início do programa. Seu Josivaldo Francisco era um agricultor, é um agricultor pioneiro, né? No PAA, onde ele começou já desde 2016, desde a primeira proposta do PAA. Foi quando ele começou a fornecer, né? Foi cadastrado. E sempre em conversas entre mim e minha com ele, ele vem sempre destacando a importância que o PAA teve na vida dele, como produtor rural, como agricultor familiar, né? Onde ele vem dizendo que antes do PAA, ele só produzia pouquinha coisa ou pouca cultura, né? No caso, ele só produzia pouco maracujá, uma lavoura branca, como eles mesmo falam aqui. E hoje, depois do PAA, ele vem produzindo graviola, maracujá, plantou goiaba também, tem feijão vagem, quiabo, machixe, banana. Então, ele vem diversificando muito a produção dele, né? Devido ao PAA. Foi uma força muito grande, foi uma ajuda muito grande. Porque só com aquele dinheiro que a gente vende para asas, ela veio, como a gente falou, no distante, que era um preço mais alto, mais baixo. E sempre a gente fica com o preço da mercadoria mais baixo, né? Devido ao ano todo, é mais baixo do que é para cima o preço da mercadoria. E depois, a gente faz uma força mais alto, mais baixo do que é para cima o preço da mercadoria. Obrigado.